A paz de Jesus, estamos rezando a novena em honra a Santa Ediviges, padroeira dos endividados. Vamos entregar os nossos pedidos para que ela venha rogar por nós, diante da falta de dinheiro que estamos passando, seja para pagar uma conta, comprar um medicamento, honrar com algum compromisso. Que Santa Ediviges venha em nosso auxílio, diante da situação financeira que hoje está padecendo e que precisa da providência divina e que precisa de um milagre. Vamos rezar com fé e confiança, crendo na ação e poder de Deus. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto dia da novena. A meditação deste dia é sempre dar e nunca recuar. Nunca devemos perder as ocasiões que Deus nos oferece para que façamos alguma coisa por nosso irmão. Deus nos pede que mantenhamos sempre vivo no interior do coração um desejo ardente de dar e nunca recuar. Se assim procedermos, Deus estará pronto para nos favorecer. Se o nosso coração estiver sempre aberto para dar, poderemos esperar de Deus a retribuição. Mas precisamos dar sem egoísmo, sem esperar nada em troca. Dar com alegria e sem constrangimento. A recompensa, talvez, não venha agora, mas depois será certa. Outro não era o proceder de Santa Ediviges, dia e noite fazendo o bem, confiando apenas em Deus. Oração para todos os dias. Santa Ediviges, que fostes na terra, amparo para os pobres e desvalidos, e socorro dos endividados. Confiante, vos peço que no céu, onde gozais o eterno prêmio da caridade, que praticaste, sede minha advogada. Concedem-me a graça de que tanto preciso. Peça mais uma vez a sua graça, o seu impossível, pedindo e clamando a intercessão da Santa Ediviges. E por fim, a graça suprema da salvação eterna. Amém. Rezemos um Pai nosso, uma ave maria, um glória ao Pai, a Santa Ediviges, para que possa rogar por todos os pedidos que estamos apresentando nesta novena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Ediviges, rogai por nós. Rezemos a ladainha em honra a Santa Ediviges. Santa Ediviges, rogai por nós. Exemplo de vida cristã, rogai por nós. Fiel discípula do crucificado, rogai por nós. Particular serva da Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Ediviges, abrasada do amor divino, rogai por nós. Santa Ediviges, modelo de oração confiante, rogai por nós. Santa Ediviges, abençoada por Cristo da Cruz, rogai por nós. Santa Ediviges, transbordante de amor pela Santa Missa, rogai por nós. Santa Ediviges, diligente e leitora da Sagrada Escritura, rogai por nós. Santa Ediviges, dedicada à Santa Vontade de Deus, rogai por nós. Santa Ediviges, purificada por provação e tentação, rogai por nós. Santa Ediviges, forte na tristeza e na opressão, rogai por nós. Santa Ediviges, sempre cheia de gratidão para com Deus, rogai por nós. Santa Ediviges, penitente e extrênua, rogai por nós. Santa Ediviges, pobre no meio do falso esplendor, rogai por nós. Santa Ediviges, devota a Deus na morte do vosso Filho, rogai por nós. Santa Ediviges, modelo de esposa cristã, rogai por nós. Santa Ediviges, mãe e mestra piedosa da vossa prole, rogai por nós. Santa Ediviges, modelo e proteção dos noivos, rogai por nós. Santa Ediviges, protetora da família cristã, rogai por nós. Santa Ediviges, mãe dos pobres, rogai por nós. Santa Ediviges, irmã dos humildes e simples, rogai por nós. Santa Ediviges, auxiliadora das viúvas e órfãos, rogai por nós. Santa Ediviges, serva dos doentes e leprosos, rogai por nós. Santa Ediviges, libertadora dos prisioneiros, rogai por nós. Santa Ediviges, auxílio dos endividados, rogai por nós. Santa Ediviges, intercessora da paz entre os homens, rogai por nós. Santa Ediviges, glória da Santa Igreja, rogai por nós. Santa Ediviges, agraciada com a morte celestial, rogai por nós. Santa Ediviges, glorificada com inúmeros milagres, rogai por nós. Santa Ediviges, proclamada no número dos eleitos, rogai por nós. Amém. 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 discípula de Cristo, humilde serva do Senhor, modelo de amor à cruz, vinde em nosso auxílio. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Terceira dezena. Santo Ediviges, bondosa mãe dos pobres, auxílio dos doentes, refúgio dos oprimidos, vinde em nosso auxílio. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santo Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santo Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Quarta dezena, Santa Ediviges, modelo das mães cristãs, glória da Santa Igreja, vinde em nosso auxílio. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Santa Ediviges, apressai-vos em socorrer-me. Santa Ediviges, rogai por nós. Oração final. Santa Ediviges, protetora dos endividados, aumentai minha confiança na providência divina, para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia. Santa Ediviges, intercedei por mim, para que eu consiga o equilíbrio na vida financeira, e o discernimento nos negócios. Ajudai-me a superar os problemas financeiros, que eu não me iluda com dinheiro fácil, que eu não seja conivente com a corrupção, propina. Dá equilíbrio na vida financeira. Alcançai-me também, Santa Ediviges, a suprema graça da salvação eterna. Santa Ediviges, rogai por nós. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares, para que Deus os alcance. Vamos evangelizar juntos. Curta também esse vídeo, para que a evangelização alcance mais pessoas, alcance mais corações. E não esqueça de tocar o sininho, para você não perder os vídeos postados. E se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Fique com Jesus. Amém. Amém.